As forças russas bombardearam neste sábado uma refinaria de petróleo em Lysyshansk, cidade no leste da Ucrânia. Após o bombardeio, começou um incêndio. A Rússia bombardeou também outra fábrica militar na área de Kiev neste sábado, cumprindo assim sua ameaça de intensificar seus ataques à capital depois de perder seu principal navio simbólico no Mar Negro nesta semana em um ataque reivindicado pela Ucrânia. No campo diplomático, Moscou anunciou neste sábado que vai proibir a entrada em seu território do primeiro ministro britânico Boris Johnson e de várias outras autoridades de seu governo. A medida é uma resposta a sanções impostas contra a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo informou em um comunicado que a sanção foi tomada como uma resposta à desenfreada campanha informativa e política destinada a isolar a Rússia intencionalmente e estrangular a economia. E aí Música 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 Música